É só um é de diferença mas pelo simples não. Tu também tens sponsor não saís daqui. Vou meter play nisto e vemos a react do Moraes. Isto vai ser engraçado porque é a react do Moraes, né? Fala o caralho, estás mal muda, tu vai para a puta que te pariu. Espera aí que isto começa logo bem. Mas eu não posso dar a minha opinião, não falo. Fala o caralho, estás mal muda, tu vai para a puta que te pariu. Olha que caralho, hã? Depois o pessoal pergunta. Velho, porque é que tu gostas do Moraes? 12 segundos. Não tenho paixorra, mano. E eu como é que é, velho? Cadê o Jaime? Aqui é mais um fucking vídeo. Cadê o Jaime? Como vocês queriam ver ali, os segundos atrás, vocês pensavam que vos ia desiludir. Mas não, o mestre do grelo. O mestre do grelo. Ele se apresenta... É lá! What the fuck, o que é que ele disse? O mestre do grelo. O mestre do grelo. Isto não é para putos de 13 anos. É lá! Estas pronta para o desafio? E isto, como é que vai ser as regras deste vídeo? Eu tenho uma t-shirt... Não, mentira. As regras são fáceis. Ok? Como fazer 500 euros em 10 minutos? As regras são essas, não é? Basicamente é isto. Não tem que se prostituir. Só tem que dar um ar um bocadinho badalhoco. Mas é compreensível porque são como fazer 500 euros em 10 minutos. É regra. Estou-te a ver, Moraes, estou-te a ver. Eu não sei quem é a rapariga, mas este olhar diz tudo, mano. É. Vocês sabiam que 90% de toda a comunicação não é feita com a voz. Está? E tipo, este olhar diz tudo. O Moraes acabou de dizer que prefere foder com a luz acesa. É relate. É relate, Moraes. Mas não é por causa dos olhos. Está mesmo a querer comer quem está deste lado. Pá, a mim podes comer. Tá, tipo. Eu sou gordo, eu não posso ser esquisito. Tá? Portanto, tudo a sacar do El Mambo para fora. Aqui ligou again. Dar aqui uma pré-oleada. Este olhar diz tudo, mano. Que grande desto vídeo. Eu tenho uma t-shirt, uns calções e tudo meias. Há quem goste mais do sorriso, o Moraes gostou do olhar. Eu percebi o que é que o Moraes quis dizer. A miúda mandou ali uma... Aquela sensualidade feminina, não sei o quê, não sei o que mais. Ela está de... Saia. Saia. Meias. Meias e tênis. Agora, como é que isto vai ser? As minhas meias conta como on, os meus calções on e a minha t-shirt on. Por isso, eu só posso morrer três vezes, logo vou fazer três jogos. Ela. Cada um conta como on. Uma meia, uma meia, um sapato, um sapato, a saia e o topo. Tenho que fazer pelo menos seis quilos para ela ficar em biquíni. Senão, o mestre do Grilo vai me dizer... Foda-se ao puto, não sei quanto é que pagaste, mano. Mas só em biquíni, tinha dispósito a um balúrdio do caralho, mano. Se apanhas ali dois euros, apanhas a puta do comboio. Foda-se, puto. Por dois euros tens ali biquinis à escolha. Isto assim não faz sentido nenhum. Isto é uma perda de tempo do caralho, não é? Para ela ficar em biquíni. Pá. O gajo tem que ser exigente, pá, como viewer, não é? Eu aqui não tenho nada a ver com esta merda. Um gajo está a ver. É em biquíni. Eu lhe dei mesmo a sempre. Estás pronta para começar? Boa! E bem, pessoal, e vamos começar assim. Mano, se a minha filha fizesse isto, mano, eu não sei como é que iria reagir, mano. Não estou a dizer que é errado. Atenção, ok? Não estou a dizer que é errado. 6.31 está top. Pá, isso aí, olha, eu digo-te sinceramente. Aqui, em relação a essa maneira de ver as coisas, sim. Ver as maneiras de fora e, tipo, ver as coisas de fora e tentar perspectivar, não sei o que, não sei o que mais. Mas, especificamente, a minha filha fazer isso, eu também não podia dizer nada. Correto? Porque existe uma probabilidade grande de quando tens um filho de sair ao pai. Correto? E se eu tiver uma miúda, já aqui disse, publicamente, pá, que se sai ao pai eu estou fodido. Estou fodido porque não vale a pena. Ai, ó velho, tens uma miúda, vais ter que ter uma caçadeira em casa. Uma caçadeira? Está tudo fodido. Ela é que vai caçar os gajos, mano. Eu, se tiver uma caçadeira, ela rouba uma caçadeira e vai-se pôr aí a pinar, a apontar a caçadeira a gajos para pinar com os gajos, mano. Está tudo fodido, não é? Mas tem que ser realista, não é? Se sair à mãe está tudo tranquilo. Não me preocupe com nada. Está tudo 5 estrelas. Agora, se sai ao pai, Santa Javar disse que vai ser, puto. Então, ai, não sei o que é se a minha filha fizesse isso. Se a minha filha fizesse isso, saia ao pai. Olha que safoda. Tínhamos de ter uma conversa, mas um gajo também tem que ser realista, não é, Moraes? Saiu a quem? Saiu à miúda que tu escolheste. Tenho dúvidas, não é? De onde é que veio a puta do Xavascal depois? Eu não posso mostrar isto, mano. Eu não vou mostrar isto, mano. Foda-se. Eu não quero mostrar isto, mano. Pô, é que vais de lá, mano, puto. Eu não estou a dizer que é errado, porque cada um faz o que quer, ok? E todos têm direito à sua liberdade. Mas se a minha filha fizesse isto, mano, eu não sei como é que iria reagir, mano. Eu dava-lhe como uma puta de uma secretária na cara, mano. Nem era à cadeira, era à secretária. Com monitores, com tudo o que estivesse lá em cima, mano. Trau! Ai, papá, papá, o caralho! Punha logo uma burca, mano. Ia logo para o colégio militar. Para o colégio militar. Ia correr bem, meu puto. Claro, não foi bom. O Moraes nunca foi ao colégio militar. Eu já estive a explicar mais ou menos o que o jogo funciona. Pá, é uma cena simples. Para quem não percebe do jogo, ela vai querer... Ah, ela não sabe! O gajo, ela vai ver, eu vou morrer. Não é? Sem morrer, eu vou cair no chão. Ninguém quer saber disso. Ó, pício. Oh, exato. É um chefe que eu queria. Ok, e o gajo dropou em tilta, não é? Atenção. Ui, matei eu! Olha, saca. Tem calma, espera, espera, tem calma. Tu tens de ter calma, não tens pressa. Ela já despisa, caralho! Oh! Olha o gajo, prepara-te. Prepara-te! Matei! Matei dois! Ela já... Eu vou jogar Fortnite, mas acabei de me dar de opinião. Ok? Eu, afinal, sou tipo dos melhores jogadores portugueses a jogar esta merda. Já posso ou não? É melhor que eu. Já posso? É agora que eu me mostro a Kona? Já posso ou não? Não, não, fós, fós, fós. Ah? Não é Kona, meu, é só de biquíni, homem. É só de biquíni. Ela quer se mostrar e ele não deixa, mano. Oh, mas é que renda ele, caralho, então? Passou ali. Esta merda tem que ter mais de 10 minutos, oh, Moraes. Bagulho em Viva. Ainda não, não é? Bagulho em Viva. Chato de Moraes a partir. E aquele gajo tem jeito. 83! Oh, 3! Oh, mãe! Estou com um boé calor, pessoal. Vocês não têm noção, oh. Estou fazendo isso. Pois. Olha, será? Será que é a quarta kill? Boas reações, mano. Nice! Não tem fial. Estou com um boé calor, pessoal. Vocês não têm noção, oh. Estou fazendo isso. Olha, será? Será que é a quarta kill? Boas reações, mano. Esta foi a kill, ok? E esta foi a reação. Oh! Não tem fial. É lá, se já posso? É agora que eu mostro a Kona? Cabrón. Não, mãe, quatro kills, esquece. Puta de festa. Ai, não. Não, 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 não. Ai, mãe. Ai, mãe. Ele tinha construções, caralho. Neve. Vai, vai, vai. Quem é que vai começar? Quem é que vai começar? Ela tem que ter quatro peças. Vocês não se esqueçam. Uma meia, meia, sapato, sapato. Ou top. Saia, podes começar. Já por cima. Não, não, não. Meia, meia, sapato, sapato. Meia, meia, sapato. Dois. Isto aí, meu carinho. Quatro. Isto aí, meia, meia, sapato, sapato. Metade de um. Primeiro jogo. Aqui, é óbvio que é meia, meia, sapato, sapato. Porque, vou fechar muito sincero. Porque, epá, funciona assim. Isso, as javardonas, é sempre assim. Um gajo já conheceu muito a javardona, e vocês dão relate. Mas sabem como é que elas funcionam. Há dois tipos de javardonas. Há aquelas que fingem que não são, e há aquelas que são à cara podre. E as que são à cara podre são muito mais raras. Correto? Um gajo, parece, apanha uma gaja que é do género. Vá, só tens de tirar duas peças. Zucca, tetas de fora. Isso é, isso não existe. Isso é muito raro. Isso é muito raro. Muito raro. Isso é tipo uma ave rara, completamente, não é? Até Ana Malhoa, tipo, tu vês o vídeo, correto? E tu sai de cacou na amostra e não sei o quê. E às tantas vai ao programa da TVI. Não, eu sou uma mãe de família. Uma artista, uma artista portuguesa. E o cara, percebem? Tipá, há limites. Bem, epá, vamos lá ver como é que vai correr o segundo, não é? Tínhamos de ter uma ave rara. Para começar aqui o segundo jogo, temos de, pelo menos, conseguir dois quilos. Se não conseguir dois quilos nesta, vou ter que conseguir na próxima. Bem, bem, bem. Deixa lá ver onde é que eu boquei. Ele está a jogar pé, é um. Eu não percebi. Ele tem que tirar a metade do que ela tira. Ele tem aquelas mesas que sobem, é isso? Eu não percebi, mano. Foda-se ao Moraes, não percebeste? Eu sou lentejano. Mano, o gajo não é lentejano. Tu estás enfocado nas tetas da miúda e não estás a ouvir nada do que ele está a dizer. E o mascar, mano? Chupa. Aquela sorriga. Ele deu-me grande a bala. Chupa. Ele deu-me uma bala de pistol. Ah, ok, já percebi. Eu não percebi. Eu é que não percebi aquela reação. É isto ou isto? É que sabes? Carman. Chupa que eu só diga as neiras. Chupa que eu só diga as neiras. Ele deu-me grande a bala. Tipo, a reação, tipo, parece. Ao menos não é perfeita, não é? Não é uma reação que seja... Não há uma predisposição, tipo, não é? Portanto, a miúda foi legítima. A questão é, quantas faíscas fez aquele cérebro naquela reação? Chupa que eu só diga as neiras. Quantas faíscas é que deu naquele cérebro? Chupa aí, não posso dizer as neiras. Não foi o que ela disse. Não foi o que ela disse. Ih, mano. Esse é lentejano. Mano, o gajo não é lentejano. Não, não, não. Está um gajo atrás de mim. Está um gajo atrás de mim. E uma scarman. Chupa que eu só diga as neiras. Chupa que eu só diga as neiras. Isto foi um curto-circuito cerebral. Ok? Foi um curto-circuito. Foi, tipo, quase que deu ali um choque fodido, não é? É aquele que aí, não é? É aquele que aí do típico... Boa tarde. Sim, boa tarde. Tipo, vocês já tentaram ir comprar alguma coisa à calzedónia? Quem é que já foi à calzedónia? Ok? Comprar meias. Vocês já foram? Há perfumes e companhia? Vocês não sabem o que é que isto é? Isto é o que vocês encontram quando vão à calzedónia, não é? Vais comprar meias e não vai ser uma comunicação fácil, não é? Na Tzenis e o Cran... Não vai ser. É isto. É isto, não é? É o que deu-me grande a bala. Ah, a verdade é esta. Ah, mas isso não é verdade e não sei o quê. Ah pá, a verdade é. Que é a verdade. Eu já fui várias vezes à calzedónia e ainda estou para apanhar uma pessoa que consiga falar. Não é fácil, não é fácil. Eu fico a pensar hoje, é para fazer sinais de fumo, ou caralho, tem que trazer uns cartazes como a Bob Dylan. Não é fácil. Não é fácil. Ah, eu não estás a morrer de caralho. Ah, ainda por cima estou a morrer de caralho. Ah, caralho. Para não estragar o cabelo, mano. Foi demais agora. Ah, eu não sei pá, eu não dou relate porque o meu penteado é muito fácil de se fazer. Não, vou jogar a seguir do lado. Caralho. É a unha, a unha mesmo. O dedo, se fizeste com o dedo, fizeste assim. Não, não, e então ia saltar o dedo e ia saltar a unha. Mas pronto, é a terceira tentativa para realizar o meu sonho. Criança. Tilted Towers, simbora. Se eu fosse uma criança. Se eu fosse a ti preparava já. Esquece. A miúda tem razão, não é? Não é muito mau aspecto, a miúda tem razão. Foi com o dedo, não foi com a unha. A miúda achou por boa ideia corrigir o que ele disse a meio de um vídeo do YouTube. Certo? A gaja que trabalha na Benetton de certeza que fazia o mesmo. Portanto, não podemos dizer que isto é estranho. Não é estranho, é normal. Agora, a ideia é... Depois o Jaime ainda diz que não. Foi com o dedo, mas foi com o dedo também e a unha. Quer dizer, isto é o cúmulo da estupidez. Isto é tipo, o que é que querem que eu vos diga, não é? Isto é tipo o cúmulo da estupidez. O Moraes acha normal. O Moraes acha mais anormal é o penteado. Não sei o quê, para estragar o penteado. Foda-se, o penteado deve ter custado dinheiro. Foda-se. É que isto dá para editar, não é? A miúda faz-me logo confusão. Um gajo sente-se mal. Ele só tinha que matar seis em três jogos, para ela ficar de biquíni. Não treme, por favor. Não treme, meu puto. Não treme. Ele está bem a sua, não é? É, já está branquinho. Ai, mãe. Ai, calma, calma. Ai, matei. Como? Como é que foi possível? É assim, eu te matei. Foi tática, táticas, se tens noção. Agora, vou-me proteger. Pronto, tens de cumprir o teu desafio agora. Não é só eu. Bora, bora. Fica aqui a avaliar. Fica aqui a avaliar. Mano, eu não sei se vou mostrar. A merda é essa. A merda é essa. Percebem o que eu quero dizer? É que eu não quero levar ban, meu. Eu não quero arriscar levar um ban por causa desta merda, mano. Eu acho que vocês, né? Acho que vocês conseguem conseguem entender o meu lado, não é? Tipo, pá, peço desculpa se... Espera aí, caralho, está tudo preto. Peço desculpa se, não é? Mas... Pá, a única coisa que eu não consigo entender é que fazer isto uma vez por dia, vá, duas vezes por dia, eu entendo. O que eu não consigo entender e não consigo dar relate é como é que o Moraes se consegue divertir a fazer isto durante tanto tempo. Pá, é que a mim fica-me sempre... É uma coisa que eu não quero ver, não é? Quem é que queria ver este vídeo com 35 anos de idade, caralho? Ninguém, pá. Não me fodam, mano. Só se for o pai da miúda, ou sei lá. Foda-se. Acho que vocês compreendem, meu. Tipo, não é? Vou ter que andar com o quadradinho atrás dela, mano. Isso, mete o quadradinho atrás dela. Eu não queria, mas vai ter que ser. Ele vê porque lhe pedem. Aline, mas há limites, caralho. Ele controla... Ele controla o conteúdo, caralho. Ah, pô, caralho. Oh, caralho. Oh, caralho. Espera aí, tem que ser maior. Pronto, já está. A ceia já está, pessoal. É só um biquíni, pronto, não é? Ah, se apanhou? Apanhou. E agora... Oh, caralho. Parte de cima. Oh, caralho. Oh, caralho. Oh, caralho. Oh, caralho. Oh, caralho. Fica-me das mambas, mano. Se vocês pudessem ver... Finalmente conseguimos completar a nossa missão de 6 kills, já passa. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não, pessoal, vocês estão aí nos comentários, o que é que vocês acham dessa missão? Achámos bem, mano. Vocês podem passar no Insta dela, que ela tem suas fotográficas assim. Mas, obriga... Obrigado. No fim do jogo, já nem quer saber, já vai sair, ó. Caralho. Está calor, pá. Está calor, não é? Está calor. E, bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que não vos tenham desolido desta vez. Ai, a foda-se. Não desiludiu. Ah, caralho. Não é, porque, pá, aquela vez que foi uma brincadeira, pensava que vocês gostavam de ver o Thiago em boxers. Oh, caralho. Oh, caralho. Três-me um modelo aqui. Pois, pessoal, não se esqueçam o Instagram dela. Está na descrição, primeiro link da descrição, vocês passem lá. Vocês podem comentar as fotos a dizer... Mas isto é o quê? Tipo, self-promote? Sim. Será? Isto é self-promote? Será? Não querias levar a banho e foste abrir o Instagram? Ai, Jesus, que medo, puto. Que medo, meu puto. Bem, o Insta dá banhos, não é? O Insta dá banhos. Então está bem, mano. Se fosse tambalers, era pior. Então nós vamos lá, bro. Está feito, mano. Este é o Grelo, exatamente. Mas tu o Grelo? E bem, em quantos likes... Cara, para de mexer! Vamos chegar a este vídeo. Quantos? 35. 35. Jesus. Isso é quase impossível, mas eu acho que vamos conseguir. 35 likes, se vocês não se esqueçam. 35 likes? Despertem aí dos meus subscritores. Fora-se. Fiquem bem, Rose. Vou ter que fazer um comentário. A vida só sabe contar até cima. Foda-se. Comentar. Pronto. 35 likes? Como assim? Já estou com o outro, não é? Já estou com o meu catrapulho. Como assim, mano? God, catrapulho, caio cará. Como é que... Como assim? Agora digo eu, não é? Como aos dissidents. Mas como assim? 35 likes. Isto não tem publicidades? Isto não tem publicidades? Isto foi feito por self-promote. O gajo não pagou nada à gaja. Foda-se. Espera aí. O que caiu foi o isqueiro. Relaxem. Caralho, isto está no rupture. Ai. Esperem lá. Como é que é, bro? Como é que é, bro? Como é que é? Tem na introdução. Foda-se. Fiquei triste. Pensei mesmo que era uma gaja. Pronto. Foi o público. Foi o público que... Instagram da modelo. Porquê que não tem este o nome? Estrela Monteiro. Com dois L's e com dois O's. Tem oito mil seguidores. Quanto é que ela... Quantos seguidores ela tinha antes de... Antes do vídeo do Jamie? Não é? Isto pode ter sido self-promote. Isto agora está na moda. Eu não percebo nada disso. Mas está na moda. Os modelos do Instagram. Não sei o que é que é dizer. Não sei o que é que é dizer. Isto para concluir. Eu não sei o que é que é dizer. Foi basicamente aquilo que estávamos à espera. Correto? Não... Ao fim e ao cabo não se pode criticar nada. Ao fim e ao cabo não se pode criticar nada. O gajo está a fazer content. O público dele gosta. Certo? Ou que ele acha que o público dele gosta. E que algum público dele deverá gostar. A miúda está lá a fazer a cena dela. Ninguém sabe. Onde é que é a intenção da miúda. Mas pronto. É a carreira dela. Ou eu sei lá. Não sei. Não entendo. Eu fico estúpido. Ok? Não sei o que é que é isto. Não sei. Mas a miúda.